Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente hoje para responder dúvidas sobre BCFF, um fundo de fundos, e o Hectare, o HCTR, um fundo que vem chamando bastante atenção do mercado, em função das suas rendas altas, dos dividendos bem gordinhos. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois fundos, com base em algumas perguntas que nós recebemos lá no Instagram, tá bom? Mais uma vez, eu lembro vocês de compartilhar o vídeo, curtir, lembrar sempre aí de mostrar aos seus amigos, que eu tenho absoluta convicção de que a gente vai levando um pouco de conhecimento de fundos imobiliários Brasil afora, tá bom? Bom, vamos começar pelo BCFF, um fundo que já tem uma longa história, um fundo que tem aí cerca de 270 mil cotistas, né? Então, acho que é muito importante a gente entender que ele figura hoje entre um dos principais fundos imobiliários do Brasil, tá? Então, vamos lá. O FOFs como BCFF tem capacidade de valorização no longo prazo? É uma pergunta boa e um pouco assim, eu diria, talvez fuja um pouco da expectativa de cada um de vocês. Mas o que eu quero dizer é que, tanto o BCFF quanto outros FOFs em geral, você não deve investir com a prerrogativa da valorização, a não ser em casos específicos, onde o fundo está sendo negociado com muito desconto patrimonial, e aí sim pode ser uma compra que tenha esse viés mais de valorização. Mas veja que você usou o termo longo prazo. Acho que no longo prazo, o FOF carrega uma característica de você poder estar exposto a diversos setores, a diversas estratégias, a diversos fundos, e com a capacidade de ter uma gestão ativa que te permita ter ganho de capital recorrente sem você ter que se preocupar em ficar comprando e vendendo cotas. Então, quando a gente observa os fundos de fundos, você vai perceber que hoje cerca de 40%, 45% dos resultados, eles são oriundos de ganho de capital. E o BCFF é um fundo que já tem mais de 10 anos de história, né? Na verdade, ele veio ao mercado em 2009. Então, isso mostra o tanto que realmente você tem essa história, né? De renda mais ganho de capital. Então, eu diria que o fundo de fundos, por ter essa distribuição do ganho de capital, é natural que o crescimento, a valorização da cota fique mais limitada. Justamente porque o gestor vai sempre estar vendendo posições com lucro, gerando ganho de capital e distribuindo o rendimento. Então, a ideia do fundo de fundos não é, a premissa básica não é essa valorização de longo prazo, tá bom? Então, que isso fique muito claro na hora de se escolher um fundo de fundos. Comprei subscrição de BCFF e até agora as cotas não foram integralizadas. Há algum problema? O que aconteceu, né? Na verdade, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu acho que, pelo fato de ser um fundo, como eu disse, com 270 mil cotistas, tem muitos novos investidores que sempre se preocupam com essa questão. Existe um rito aí, ainda mais em ofertas públicas, que tem um cronograma um pouco mais alargado, né? Então, é natural que você tenha aí cerca de dois meses entre o exercício da preferência, das sobras e até mesmo a integralização após o outro dividendo subsequente ao encerramento da oferta. Então, é natural que você sempre fique aí com dois meses com as cotas, vamos falar assim, presas dentro da sua corretora. Então, tanto para o BCFF quanto para os fundos em geral, isso tem sido uma pergunta recorrente. Então, fiquem tranquilos que tem todo um rito aí, não há nada de errado, tá bom? Quão transformacional para o fundo foi a compra do EZ Tower? Uma pergunta interessante. Na verdade, eu acho que a maior transformação é que, apesar de o BCFF ter comprado cotas, né? De um fundo que representa o EZ Tower, mas fica evidente que foi uma exposição direta, né? À propriedade, ao tijolo ali. Então, não me parece uma posição que vai ter um giro de curto prazo. Eu acho que eles vão carregar essa posição durante muito tempo. E lá na frente você pode, inclusive, sair da posição de alguma forma, com algum ganho adicional. Então, eu acho que a ideia é que o BCFF, após esse movimento, ele saiu desse viés só de FOF puro e entrou num viés um pouco mais multi-estratégia, um pouco mais híbrido ou com uma ideia de poder realmente mais agnóstico com relação à estratégia de investimentos, né? Então, aquela ideia clássica de comprar cotas no mercado, vende, compra, vende, com uma posição como essa do EZ Tower, parece uma posição mais estratégica, de médio e longo prazo, tá certo? Mudando um pouquinho aí o viés. Claro que a essência está mantida, mas muda um pouquinho o viés do fundo, tá bom? Sobraram muitas cotas na emissão do BCFF. Momento errado da emissão? Eu não diria se foi um momento errado. É muito difícil dizer momento certo e errado, ainda mais no mercado como o nosso, onde as coisas acontecem de maneira muito rápida, muito dinâmica, né? Movimentação de juros, enfim. O que eu posso dizer é que, de fato, foi uma pressão muito grande, uma oferta que veio num preço questionável, que teve alguma polêmica, inclusive nos custos da emissão. Ali, aos 48 do segundo tempo, teve um novo ajuste de preços, tudo dentro do que é mandatado de fazer, tudo dentro do possível, mas isso gerou realmente uma certa apreensão nos cotistas e, de fato, isso pode ter ocasionado aí uma pressão, uma pressão nessa emissão e, consequentemente, as sobras foram relevantes, tá bom? Quais conflitos de interesses podem ter em BCFF? É uma boa pergunta e, na verdade, eu sempre digo que conflito e alinhamento de interesses é uma linha muito tênue, né? Muitas das vezes, aquilo que parece conflito pode ser alinhamento e vice-versa. Só o tempo mesmo para dizer se, de fato, o que está se propondo dentro de qualquer estratégia, não só BCFF, faça sentido ou não. Então, quando a gente olha hoje BCFF, a gente percebe nitidamente que há vários ativos ali que são do próprio BTG. Você pode virar para mim e falar, ah, mas isso é conflito. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que isso não foi feito à revelia. Teve toda uma aprovação, claro, que há muitos anos atrás, que permitiu que o gestor pudesse comprar ativos de partes relacionadas. O que acontece? O BTG tem uma prateleira muito grande de fundos imobiliários. Quando você compra BCFF, é natural que você esteja comprando vários ativos direto ou indiretamente ligado à gestão e à administração do BTG, né? Quando a gente olha as maiores posições, uma delas é justamente o Exetower, depois tem BTLG, BTCR, BTMOLS, que é o fundo de MOLS do BTG, BRCR, FEX e tantos outros fundos que são ligados, de alguma forma, à gestão do BTG Pactual. Então, eu diria que isso não está sendo uma invenção do BTG. Há outros FOFs que também têm fundos administrados e outros fundos na prateleira e, naturalmente, eles buscam essa exposição. Eu tenho comigo que vai muito da cabeça do cotista em estar alinhado com isso. Então, a partir do momento que ele sente que isso não o incomoda e, ao comprar um fundo de uma determinada casa, você naturalmente tem uma exposição em outros fundos da casa e isso não for incômodo para ele, não vejo nenhum problema. Agora, a partir do momento que você, de fato, quer uma gestora totalmente independente, você tem que buscar FOFs que não têm outros produtos na sua prateleira para que esse problema não ocorra. Lembrando que a gente já viu alguns fundos terem essa situação, só que você tem um conflito de administrador e não de gestor. Então, também é outra coisa que precisa ser trabalhada para que você entenda que é uma questão mais burocrática nesse caso, tá bom? Uma vez que o administrador não influencia diretamente nas escolhas dos fundos. As taxas cobradas por BCFF são caras? Bom, de fato, são acima da média do mercado, tá? Não vamos mentir. Quando a gente olha a DRE, a gente percebe que as despesas do fundo, de fato, impactam um pouco aí os rendimentos, uma vez que hoje o fundo tem uma taxa um pouquinho acima da média geral do mercado, né? Então, é 1,10 de taxa de gestão e mais 0,15 de taxa de administração. Então, no total, é 1,25. Então, de fato, um pouquinho acima da média. Por outro lado, não tem uma taxa de performance específica. Então, uma coisa meio que alinha um pouco com a outra. Eu acho que, no geral, não é algo tão detrator assim, tá? Uma vez que vários outros FOFs têm taxas de performance específicas, né? Principalmente em relação ao IFIX ou alguma coisa assim, tá certo? Historicamente, o BCFF tem conseguido entregar um resultado com consistência, mas é importante a gente reforçar que o IPO dele lá atrás foi a 100 reais. Então, hoje ele negocia abaixo justamente porque as condições do mercado mudaram muito nesses 11 anos e as posições do fundo, de alguma forma, impactam as cotações. E, como eu disse, a distribuição do resultado, o fundo vem crescendo muito, a distribuição do resultado adicional também tem se tornado difícil. Então, para concluir o BCFF, eu quero deixar claro que a dificuldade é justamente você, à medida que cresce o fundo, conseguir manter o mesmo nível de consistência de resultados. É um desafio, tá bom? O time de gestão tem que estar muito alinhado para fazer isso. O que a gente tem que observar, e eu acho que vai ser uma tendência, é que, como o cheque do BCFF está ficando relativamente grande, é natural que ele comece a privilegiar cada vez mais fundos restritos, fundos que não estão aos olhos da massa de investidores. São aqueles fundos que são levados à gestão para que a estratégia de investimento fique mais refinada, mais direcionada para ganhos de capital mais robustos no médio e longo prazo. Essa ideia do trade, compra-vende, 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 ela funciona normalmente em fundos de fundos com PL menor. No caso do BCFF, é bem importante você entender que já passou-se dessa fase. Então, você tem um fundo hoje bem mais robusto, então é natural que você não tenha mais esse anseio de ter que ficar contando e vendendo o tempo todo no secundário e trabalhe com estratégias mais, eu diria, mais robustas, do ponto de vista de condição de estruturação e entrega de fechamento de ciclo lá quando você vai vender lá na frente a posição. Então, você faz um ciclo maior e com possibilidades de ganhos também maiores, tá bom? Bom, então aqui eu fecho o BCFF e agora eu trago sobre HCTR. Na verdade, as perguntas de HCTR foram muito parecidas, então eu vou falar quase que genericamente. Quero levantar o primeiro ponto, muita gente perguntando se vale a pena comprar fundo como HCTR com ágio. Eu quero deixar bem claro, mais uma vez, tá, mais uma vez, que alguns fundos têm chamado a atenção do mercado e o próprio HCTR hoje é um fundo que tem aí quase 80 mil cotistas, de fato o patrimonial dele perto aí de 115, então naturalmente hoje ele negociando com 30 reais praticamente de ágio incomoda, né? Mas assim como eu já falei de Iridium e alguns outros fundos, alguns cotistas, eu vejo, eu não tô aqui recomendando isso, mas alguns cotistas têm preferido fazer compras, mesmo sendo um pouquinho mais com ágio, né, mais caras, vamos falar assim, compras pequenas e depois, à medida que o fundo vai fazendo emissões, ele vai então equilibrando essa diferença de preço, exercendo tudo que tem direito, buscando tudo que tem direito nas sobras, nos montantes adicionais e tentando mitigar esse efeito da compra cara. Então eu já falei isso algumas vezes e isso tem ocorrido também em HCTR, mas de novo, eu quero deixar claro que aqui não é uma recomendação para se fazer isso. O que eu tô dizendo para você é o que eu tenho percebido que as pessoas estão fazendo, tá bom? Uma outra pergunta que foi muito recorrente é quais são os riscos de HCTR? Bom, esse é um ponto importante, muita gente compra pelo yield alto, mas a gente tem que deixar bem claro que o HCTR tem algumas questões peculiares, né? Que outros fundos também tem, né? Os ultra high yields aí, né? O que é a característica do fundo? Então, primeiro é que ele tem uma exposição direta a multipropriedades e loteamentos e ativos em geral não performados. O que isso quer dizer, que aqui eu vou deixar bem claro qual é o grande risco desse tipo de fundo? Quando você tem um fundo de crédito clássico, você tem lá um galpão logístico que tem um contrato e foi securitizado aquele contrato, assim, o risco de crédito da instituição, que talvez é uma empresa listada, ele é muito bem equacionado por isso que você tem uma operação que a gente chama de high grade. Quando você tem um high yield, não é só pelo rendimento, mas é pela necessidade do acompanhamento da operação. Então, o HCTR, com certeza, é um fundo em que o gestor tem que ter muito essa cabeça do sócio mesmo, porque ele não está simplesmente emprestando dinheiro. Ele está emprestando dinheiro para se trabalhar em obras, para se construir um projeto de multipropriedade, de loteamentos, de residenciais, etc. Então, ele tem que acompanhar esse processo. Ele tem que ver se a obra está evoluindo da maneira correta, os destratos, o volume de vendas, como isso impacta mês a mês na operação, como é que essa inadimplência está impactando. E ele tem que tomar ações, muitas das vezes ações preventivas, para evitar que essa operação possa ter problemas. Então, é claro que há vários gatilhos a serem observados, mas à medida que o fundo vai crescendo, você vai tendo que ter também mais mãos de controle, mais mecanismos de controle e mais pessoas que se aproximam dessas operações. Eu sempre falo que, nessas horas, essas operações são muito seguras, porque você tem o curto prazo aí, né? Mas à medida que o prazo vai passando, o risco da operação vai crescendo, porque as questões vão surgindo também. Então, você tem que estar, você que é cotista do fundo, tem que estar muito próximo do gestor, sempre cobrando e acompanhando, para que ele mostre para você essas operações mais antigas, se elas não estão tendo nenhum tipo de problema. Então, no curto prazo, são operações novas, né? Que foram feitas há seis meses, um ano atrás. O fundo vem crescendo, o fundo tem dois anos de vida, praticamente, ou mais um pouquinho, né? Dois, três anos de vida. Ele veio ao mercado em 2018. É, três anos de vida. Então, é natural que você tenha operações que foram feitas recentemente, né? Porque o fundo cresceu muito nesses últimos 12 meses. Mas onde eu quero chegar? Que o gestor tem que estar muito próximo dessa operação. Tudo se resume a isso. Então, não se guie exclusivamente pela renda. Não se guie exclusivamente pelo IGP-M de 30%, porque isso, de fato, faz com que a distribuição fique muito generosa para o cotista. Só que essa distribuição muito generosa pode tirar a luz da importância de ter um acompanhamento mais sistêmico dessas operações. A pergunta que eu sempre faço é, um IGP-M em situações normais, voltando aí para 4%, 5%, IPCA também, esse fundo vai voltar, não só esse, mas vários outros fundos com essas características, vai pagar muito menos do que está se pagando hoje. Então, onde eu quero chegar com isso? Você, cotista, está investindo só por esse yield tão alto? Ou você sabe que esse yield alto tem um motivo? E mais do que isso, a ponta de lá, ela tem que honrar essa operação? E para ela honrar essa operação, ela tem que manter essa operação saudável por mais tempo possível. Então, à medida que o tempo vai passando, o gestor vai crescendo fundo e você começa a ter alguma dificuldade operacional ali. Como que você mitiga isso? Mostrando para o cotista que você tem vários mecanismos de controle para que todos esses eventuais riscos não impactem, em algum momento, a parcela que está sendo paga. Hoje em dia, de fato, as empresas, as securitizadoras, as services que fazem o controle, estão muito mais aparelhadas do que era no passado com aquelas operações pulverizadas. E aqui eu estou te falando coisas de 8, 10 anos para trás. Hoje, de fato, há muito mais aparelhamento, há muito mais tecnologia. Mas, por outro lado, você tem tido um crescimento muito rápido dessa classe de ativos. E esse crescimento muito rápido pode gerar um certo desequilíbrio para escoar tudo isso para a ponta final, que é quem, de fato, está pagando a parcelinha ali do seu loteamento, do seu multipropriedade, do seu residencial ali, para conseguir, de fato, honrar toda essa operação ao longo do seu ciclo. Tem operações que são mais curtas, mas você também tem várias operações que têm um vencimento mais longo. Você tem operações que vencem em 2025, 2031, 2030, 2029. Então, nós estamos falando de 10 anos. Então, como estarão essas operações daqui a 5 anos? Essa é a grande pergunta que eu faço. Talvez eu e nem ninguém tenhamos a resposta absoluta, mas o que eu quero dizer e reforço aqui, que esses fundos, talvez, em algum momento, eles vão optar por criar subestratégias e não ficar tão direcional nesse tipo de operação, em que há, sim, o risco do equity. Quando a gente fala risco do equity, é justamente com essa característica de você ter o negócio por detrás da operação. Não é só o crédito. Você tem o crédito, mas também tem o risco do equity. Concluo aqui. É claro que é interessantíssimo receber inflação mais 10, inflação mais 11, mais 12, mas lembre-se sempre que controle é o nome do jogo nesse tipo de fundo. Tá bom? Bom, espero ter esclarecido pontos importantes sobre BCFF e HCTR e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí